O projeto Concon, comunicação comunitária, são vários veículos de informação e integração entre os bairros envolvidos no programa socioambiental da Serra do Mar. E tem como objetivo, além de informar, levar a todos a participarem ativamente de todas as atividades do projeto. Em dezembro, serão entregues novas unidades do Jardim Casqueira. Segundo Adelina Nicolajal, coordenadora de reassentamento da CDHU, serão 48 unidades entregues para famílias do Pinheiro do Miranda, atendidas pelo programa da Serra do Mar. Essa é uma das ações, dentre muitas outras, que estão ocorrendo dentro do programa Serra do Mar. Estamos iniciando um processo de oficinas abertas de mosaico, comunicação comunitária e pintura extensio, onde qualquer morador dos bairros Cotas pode participar de forma gratuita. Tem aquela filosofia, quem não participa, nada aprende. Nada aprende, nada faz também. Quero convidar todo mundo aí, é um espaço muito bacana. Quem tiver tempo e disposição a um lugar que você pode vir, você vai atrizir mesmo. Estamos aqui no ateliê Arte nas Cotas, no canteiro de obra da CDHU, para entrevistar a artista plástica FIFA. FIFA, boa tarde. Oi, boa tarde. FIFA, o que é o projeto Arte nas Cotas? O projeto Arte nas Cotas, ele vai possibilitar que os moradores dessas comunidades possam participar de uma maneira diferente da urbanização que está sendo feita aqui no bairro. Boa tarde, estou aqui com a Gabriela, ela faz parte do ateliê e estarei fazendo algumas perguntas para ela. O que é a oficina de estêncil? A oficina de estêncil é uma oficina que acontece aqui no ateliê das Cotas, onde a gente aprende a fazer a técnica do estêncil. O corte, o desenho e a aplicação desse estêncil. Você sabe o que é o estêncil? O estêncil é uma técnica simples que utiliza-se de máscaras e moldes para a sua aplicação em uma superfície plana, lisa. Pode ser tecido, pode ser parede, qualquer material que seja plano. Bom, eu já conheci o trabalho do Mosaico de outras cidades, sempre vi em vários, não só em outros países também. Eu achei bacana a oportunidade de estar aqui aprendendo mais uma arte, um currículo. É um espaço bacana onde as pessoas podem estar vindo, estar conhecendo todo o processo, não só do Mosaico, como de outros projetos da parte também, que é muito carente, vai estar rápido nesse cenário mesmo. Ok, e quais são os dias e horário? As oficinas têm acontecido a partir das 14h até as 17h, de terças, quartas e quintas-feiras. E alguns sábados como eventos, para que a comunidade possa estar mais próxima dessas linguagens que a gente está trazendo. Desde o início do programa, nos bairros Cosas de Ascensas, 617 famílias já foram atendidas. Dentre essas, 507 famílias estão nas novas unidades habitacionais. E 110 estão provisoriamente no auxílio moradia, cujo aluguel é pago pela CDHU, enquanto essas famílias esperam para serem atendidas para as unidades definitivas. Trataremos de assuntos diversos que tenham um cunho de interesse social e coletivo. Para isso, solicitamos a todos que venham e participem, seja sugerindo, reivindicando, tirando dúvidas. Cefá, qual é a expectativa desse projeto? A expectativa desse projeto é que os moradores se apropriem dos espaços coletivos. Todo ser humano tem que ter alguma coisa para acrescentar, para ensinar para outras pessoas. Então, estou adorando fazer isso. Está me ajudando bastante. No Concon, a gente vai criar uma rádio web, jornal comunitário, fanzine, vídeos da própria comunidade. Quer dizer, você está criando um canal de comunicação feito pelos moradores e um canal de comunicação feito para os moradores. É pelos moradores e para os moradores. Deles para eles mesmos, né? Tem vários motivos que ele prende aqui. Um deles, tá? É que você desenvolve a mente, tá? Você descansa a mente, você exercita a mente. Pois lembre-se que juntos seremos mais fortes e a nossa sociedade mais íntegra e justa. Agradecenda pelaא idiotia e justa. A素 Eliot Agradecenda pelaא今天的 espírito Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto